Música Uhuuu! Eba! Eba! Hoje vai ter carnaval! Carnaval... Não! Não vai ter carnaval hoje! Hoje vai ter frevo! Então, o frevo é uma manifestação artística que usa a música e a dança, principalmente usada no carnaval de Pernambuco. Pois é! E a palavra frevo vem de ferver. Por que será? Porque eles esquentam água? Não! É porque esse ritmo, essa dança é muito, muito, muito movimentada, muito agitada, muito legal! E era uma mistura de outros ritmos. Polca, da marcha... E assim surgiu o frevo! E hoje nós vamos ouvir e aprender uma música nova do Táctico Tá, do nosso próximo trabalho. E essa música se chama Formiga na Folia. A gente vai usar sabe o que para fazer essa brincadeira? O copo! Para tomar o suquinho enquanto está lá dançando o frevo? Não! Para tomar água porque o frevo é muito agitado e eu fico muito cansado? Também não! A gente vai usar o copo para fazer música! Vamos aprender? Para começar, eu vou precisar de um copo. Só que o copo não pode ser de vidro. Porque para a gente fazer música com um copo e fazer ritmo e bater na mesa, eu acho que o copo de vidro pode quebrar, né? Então a gente vai precisar de um copo de plástico, mas não aqueles que a gente joga fora. Assim, como esse aqui. Estão vendo? Então, antes da gente começar a aprender, a gente vai ouvir a música Formiga na Folia. porque ela tem partes que são só instrumentais e partes que, além dos instrumentos, tem a voz cantada. Instrumental é quando não tem a voz, certo? Só tem os instrumentos musicais tocando. Então, vamos ouvir? Essa formiga não quer mais parar de dançar Vive pulando na chuva, não quer trabalhar Não quer catar comitinha, restinhos no chão Pois a folia é mais forte no seu coração Lá vem a nuvem cobrindo o seu formiguê Pega a sombrinha, balança, sacode no freio Pegue sua serpentina Constante alegria Pra pular o carnaval Se veste de colomina Formiga é folia Lá no meu quintal Agora, ó, vocês vão pegar o seu copo Colocar ele virado de boca pra cima Tá virado? Muito bem! Peguem o seu copo virado de boca pra cima E vamos fazer a parte instrumental desta forma Certo? E agora, a parte que é toda cantada A gente vai fazer este ritmo com o copo Primeiro a palma Depois a gente vai pegar o copo Com o dedão fazendo negativo Ó, negativo, dedão pra baixo E ó, pega o copo assim Ah, é pra pegar assim? Não, assim é muito ruim Faz negativo primeiro e pega o copo Certo? Então ficou Calma Pega Agora a gente vai bater nesta mão livre, ó Bate na mão Bate na mesa Mão na mesa Bate Depois a gente vai repetir a mesma coisa Mesmo com o copo virado assim, ó Calma Pega o copo Pega o copo Bate na mão Bate na mesa Bate na mesa Mão na mesa Bate Bate E vai ficar o ritmo assim Ok? Ok? Vamos agora tentar fazer juntinho com a música Bate na mesa 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 Bate no chão Bate no chão Pois a folia é mais forte no seu coração Bate na mesa 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 Essa formiga não quer mais parar de dançar Vive pulando na chuva, não quer trabalhar Não quer catar comidinha, restinhos no chão Pois a folia é mais forte no seu coração Lá vem a nuvem cobrindo o seu formigue Pega sua uninha, balança, sacode no freio Pegue sua serpentina, conforte alegria Pra pular o carnaval Se veste de colomina, formiga folia Lá no meu quintal Tchau! 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 Tchau!